Oi, tudo bem? Hoje vai ser sobre o encomendo pizza 2. É uma reportagem neta, é sobre pizza. Pizza é muito bom, todo mundo adora comer pizza, não é? Pizza de queijo, pizza de doce, pizza moda da casa, moda do chefe, salabreza, e por aí vai. Tem muita pizza que todo mundo come, nessa pizza que é gostosa, é de doce. É muito bom comer essa pizza. E quando eu for comer, eu vou mostrar pra vocês, comer pizza no YouTube. É verdade. É uma delícia. YouTube.com.br